Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Nara da Roberto Antenas e Eletro e hoje eu venho aqui falar para vocês sobre uma super, uma super, 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 super gama de serviços que nós executamos aqui na empresa. Eu não sei se vocês sabem, a nossa empresa existe há 12 anos e o meu marido, o Roberto, ele é conhecido em Tupã como Roberto Antenas, ele instala antena desde os 15 minutos de idade e hoje fazem, ele tem 30 anos, certo? Então a nossa empresa, quando ela foi constituída, ela era uma empresa apenas de instalação, tanto que o nome dela era Roberto Antenas. Depois que nós começamos a diversificar, vimos que o nosso público pedia muito, nós iniciamos também com a venda de eletrônicos. Então hoje a nossa empresa tem o nome de Roberto Eletro, certo? Mas nós sempre divulgamos aqui como Roberto Antenas e Eletro. E hoje eu venho falar para vocês sobre os nossos serviços. Nós aqui na Roberto Antenas e Eletro temos serviços de muita qualidade, hiper ultra, hiper ultra qualidade. Por que? Nossos técnicos eles são todos credenciados da Claro, ou seja, eles são treinados, certificados para prestar os serviços de antena de banda larga e também as instalações em todos os outros aspectos que nós fazemos as antenas. As instalações das antenas convencionais, a nossa querida parabólica, as nossas antenas digitais e também fazemos as instalações das CVs na parede, no painel de madeira e nas áreas gourmet, instalação de som de bar, instalação de Blu-ray, instalação de sistema de som. Também fazemos a parte de instalação elétrica, tá? Nós também fazemos a parte de telefone dentro da residência. Na verdade é uma imensidão de sistemas que nós executamos para vocês, clientes. E não só instalações, como também manutenções. Deu um probleminha na sua antena, deu um probleminha na sua TV, deu um probleminha no seu smart box, no seu receptor, nós fazemos a manutenção. E o melhor de tudo, a empresa, ela zela pelo nome, porque a nossa empresa, ela é líder no mercado, principalmente em serviços. Nossos técnicos são todos registrados. Eles são todos aqui, de extrema confiança. É algo, meu cliente, que você pode abrir a sua casa à vontade e colocá-la ali dentro. Porque ele vai respeitar os familiares da sua casa, ele vai respeitar os objetos da sua casa. E ele vai limpar a sua casa após o serviço, aonde ele fez a instalação. Então, pensem a hora que vocês forem contratar aquele serviço, porque aqui vocês ficam seguros. Nós iremos mandar pessoas extremamente competentes na sua casa e também de confiança. Para entrar aqui, não só nossos técnicos, mas todos os nossos colaboradores, tem que ter zero em antecedentes criminais. Não pode ter nada, porque você, cliente, é em primeiro lugar. Olha, gente, eu passei para vocês hoje, tá? Nós temos uma tabela de preço aqui, bem atraente, bem justa, que cabe no seu bolso. Não perde seu tempo, não fica com aquele probleminha, não fica com aquele negócio enroscado para você assistir a TV, que hoje é algo que mais nós estamos fazendo, porque todos nós temos que ficar em casa nessa pandemia. Temos que trabalhar sim, quando temos as necessidades, mas não estamos podendo sair da nossa casa. Então, o nosso divertimento é assistir televisão e assistam TV de qualidade, contem conosco. Eu quero deixar aqui para vocês o nosso site, que é o www.robertoeletro.com.br, certo? Deixar o telefone da loja, que é o 1434415316 e o nosso celular, que a gente atende pelo WhatsApp, que seria nosso delivery. Você chamando o nosso celular, a gente já agenda o serviço e vai na sua casa, que é o 14997895316. E não se esqueçam, entra no nosso canal, faça a inscrição, por favor, se você já for inscrito, dá aquele like. Mas se você puder pedir para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu pai, para o seu marido, ou aquele amigo querido, também se inscrevendo no nosso canal, a gente fica muito agradecido, tá? Nós estamos localizados na cidade de Tupã, mas nós também atendemos toda a região, certo? Consulte os nossos preços, consulte os nossos serviços e as nossas condições de pagamento, tá? Que elas são excelentes, como nos produtos da Roberto Eletro. Nós dividimos o serviço em até 12 vezes, sem juros. Gostaram dessa, né? Gente, muito obrigada, ótimo final de semana, fiquem com Deus! Obrigado, gente!